...sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, a fé sobrenatural, a fé que faz possível os impossíveis, é uma força, é uma energia gerada e distribuída diretamente do trono de Deus. Veja que a fé é o poder de Deus dentro de nós. Então, na Igreja Universal do Reino de Deus, nós temos ensinado essa qualidade de fé. A fé que traz à existência as coisas que não existem. Minha amiga, meu amigo ouvinte, é por isso que Deus determinou que ninguém, mas ninguém mesmo, é salvo por meio de caridade, ou qualquer sentimento, ou qualquer outra coisa, se não por meio da fé. Por isso, ele disse, o meu justo, ou a pessoa, ou o ser humano, é justificado, é perdoado, é purificado, por meio da sua fé. O meu justo viverá, terá vida pela sua fé. Agora, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Eu que se vê hoje, é isso, muita gente que retrocedeu, muita gente que está andando por aí, mas são como zumbis, são mortos vivos. Eles respiram, mas não têm vida. Essa é a realidade. Porque lhes falta o espírito da vida, o espírito da fé, o espírito que os faz brilhar, o espírito que os faz vencer as trevas, o espírito que está sobre tudo que existe na face da terra, em todo o universo. Porque é o espírito do Altíssimo, é o espírito de Deus. Então, quando a fé bate numa pessoa, aquela pessoa brilha. Ela elimina, ela irradia, ela emana a luz, a luz divina. E as trevas, obviamente, não suportam. Essa é a força única, capaz, esse é o poder único e capaz de vencer as trevas, de vencer o mal, de vencer o diabo, de vencer tudo que foi feito de ruim para destruir a sua vida. Não há maldição, não há bruxaria, feitiçaria, magia, que possa destruir, tocar sequer naquele que tem a fé de Deus. Que tem esse espírito, essa energia que vem do trono do Altíssimo. Mas é preciso, obviamente, querer. É preciso, obviamente, buscar. É preciso, obviamente, fazer por onde. Você tem que se esforçar para obter essa fé. Não é numa balada que você vai conquistá-la. Não é numa festa rap que você vai conquistá-la. Não é numa festa qualquer que você vai conquistá-la. Não. Você só vai conquistar essa força no único lugar que Deus determinou para operar as suas maravilhas. Na igreja. A igreja é a instituição divina. Lógico, a igreja de Deus. A igreja que anuncia a sua palavra. Então, quando a pessoa vai na igreja de Deus, na igreja do Senhor Jesus, a igreja cujo cabeça é o Senhor Jesus, então, quando ela vai nessa igreja, então ela recebe a luz. Ela irradia. Ela recebe, ou melhor, ela recebe a energia, a fé, e então ela irradia a luz de Deus. É por isso que nós temos feito todo o nosso sacrifício, tudo o que nós podemos fazer, para tentar trazer, arrancar você dessa masmorra, desse ambiente hostil, desse ambiente de dúvida, de medo que é a sua casa. porque, na sua casa, como Deus pode operar? Se o próprio Jesus entrou numa cidade, e lá havia uma pessoa cega, ele não pôde curá-la, por causa da incredulidade que havia ali, Jesus teve que tirar aquele cego daquele lugar, daquela cidade, para poder operar o milagre. Então, você tem que sair da sua casa. Você não pode ficar esperando, contando, ou curtindo as orações que são feitas na televisão, ou pelo rádio. Você fica, não é só, contemplando os milagres que Deus fez na vida dos outros, mas na sua vida mesmo você está amarrada. Você se satisfaz com migalhas. Uma oração aqui, uma oração ali, você se sente bem, mas não muda a sua vida. Para mudar a sua vida, você tem que sair do seu lar, da sua casa, e ir em busca onde a energia de Deus está sendo derramada sobre aqueles que creem, aqueles que querem. Então, quando a pessoa vem na Igreja Universal do Reino de Deus, trabalha-se para que ela receba essa energia e a sua vida possa brilhar. E uma vez a vida dela brilhando, então as suas trevas vão se dissipar. Ah, minha amiga, meu amigo ouvinte, a energia de Deus passa no seu corpo agora. A energia do Espírito Santo passa em você agora. Se você não sair da sua casa e tomar atitude de fé, então não vai acontecer nada na sua vida. Mas se você, ao contrário, sair daí e buscar o auxílio de Deus, então você pode ter certeza que Ele estará pronto para fazer parceria com você. Você é a lâmpada, Ele é a energia. Ele toca em você, sua energia, sua lâmpada acende e você ilumina e passa a conquistar o espaço que Ele determinou para a sua vida. Nesse dia 21, nós teremos uma grande festa. uma enorme festa. A maior festa de todos os tempos. A maior festa de todos os tempos. E você estará na presença do Todo-Poderoso. O Filho do Todo-Poderoso vai justificá-la, vai limpá-la, lavá-la, purificá-la e colocar uma veste nupcial em você. Portanto, eu insisto nesse convite porque eu tenho certeza, absoluta certeza, de que depois desse dia nunca mais a sua vida será a mesma, da mesma forma como foi a minha. Um dia também eu participei de um banquete como esse. Olha, eu estava caído, prostrado, desanimado, triste. Mesmo jovem, eu não via perspectiva de futuro para mim. Mas o Senhor estendeu a mão, me estendeu a mão e me aceitou e disse para mim bem-vindo ao meu reino. E eu sei que isso vai acontecer com você. Desde aquele dia, eu não penso em outra coisa senão levar as pessoas. O mesmo convite, da mesma forma como um dia eu fui convidado, aceitei e fui honrado pelo rei, eu também, agora, aproveito a oportunidade para estender esse convite para você e dizer que há garantia, garantia de uma vida nova, transformada, um novo pensamento, uma nova mente, um novo coração, uma nova visão, uma nova fé. E aí você vai ser reintegrado ou reintegrada ao reino do Altíssimo. Sim, minha amiga, meu amigo ouvinte, para você que um dia esteve sentado à mesa do Cordeiro de Deus, será um reencontro. E para você que ainda não teve esse encontro, vai ser o seu encontro de fato e de verdade. eu tenho certeza que você nunca mais vai querer sair dessa comunhão, vai perder essa comunhão com o Altíssimo. No dia 21, então, nós teremos essa grande festa. Então, diz aqui, que bacana, olha só, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, Alegremos-nos, alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Você já imaginou? Você já pensou? Porque as festas humanas, normalmente, acabam em pancadaria, aborrecimento, não é verdade? traições, ciúmes, invejas e bebedeira e violência, etc, etc, etc. Mas a festa do príncipe da paz, você já imaginou? Você já imaginou participar da festa de Deus? É isso mesmo, festa de Deus, a festa do Todo-Poderoso. Então ele diz assim, Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aí, ele diz mais no versículo 9, Então o anjo me falou assim, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Quer dizer, você está sendo bem-aventurado porque está sendo chamado. Você está sendo bem-aventurado, privilegiado, porque está sendo chamado. Agora, é claro, se você não aceitar, você vai ser considerado indigno, indigno do reino de Deus. Se você aceitar, você será considerado digno, porque os que aceitam participar da festa que nós estamos convidando, a festa não é minha, a festa não é da Igreja Universal, a festa é do Todo-Poderoso. E ele, na pessoa do Espírito Santo, vai descer sobre todas as pessoas e mudar a vida das pessoas. Então, aqueles que aceitam e vão participar, certamente serão dignos, mas aqueles que não aceitam ou aceitam, mas não vão, então serão indignos. Qual é a sua posição, minha amiga e meu amigo ouvinte? Como é que você vai reagir a esse convite que você está recebendo agora? Saiba que somente depois que você aceitar pela fé participar das bodas do Cordeiro é que você será vestida de linho finíssimo, o linho resplandecente e puro. Dia 21, em todas as igrejas universais do reino de Deus. Eu vim andando só pisando pó da dura estrada eu vim em solidão na provação da caminhada até que pela fé eu encontrei Jesus eu encontrei eu vi Jesus Jesus me viu e nele me salvei a cada passo meu a solidão me acompanhava não tendo assim razão para encontrar o que buscava o que buscava pensava mesmo até perder a fé em prova tão cruel até que eu perdi o olhar e contemplei e contemplei o céu eu vi Jesus Jesus me viu no mesmo instante me redimiu Jesus me fez sorrir cantar me fez chorar de emoção me fez e então posso dizer que em Cristo me salvei e foi sim foi assim que um dia de mim raiou o dia o dia em que na cruz eu vi Jesus em agonia por mim que estava ali ao pé da cruz tão pobre pecador sim sim foi ali ali na cruz que Cristo me salvou eu vi Jesus Jesus me viu no mesmo instante me redimiu Jesus me fez ouvir cantar me fez chorar de emoção e desde então posso dizer que em Cristo me salvei e desde então posso dizer que em Cristo me salvei ao pé Muitos são chamados mas poucos escolhidos Jesus fala assim porque muitos são chamados mas poucos escolhidos ele chama muitos chama muitos mas são poucos os escolhidos mas quem são os escolhidos quem são os escolhidos aí você pergunta será que eu sou um escolhido será que eu sou uma escolhida vem logo essa pergunta não é eu quero dizer pra você que os escolhidos são as pessoas que se escolhem não é Deus que faz eu quero aquele eu não quero aquele não esse aqui ele chama todos mas aqueles que aceitam o convite dele aqueles que recebem o convite para aceitá-lo para vir participar da da ceia da santa ceia das bodas do cordeiro então esses são os escolhidos os que rejeitam não são escolhidos que é a maioria eu diria certamente é a maioria mas minha amiga meu amigo ainda que você seja uma única pessoa e aceita você é uma escolhida e sendo escolhida você será honrada você será honrada por fazer parte por fazer parte desse grande banquete o banquete da salvação o banquete do filho do rei que nós teremos em todas as igrejas universais do reino de deus em todo o mundo eu quero enfatizar insistir fazer o que o rei fez ele insistiu com a primeira leva de servos mas os convidados não quiseram ele insistiu com outra leva de servos pensou assim bem talvez esses meus primeiros servos não tenham sido bem explícitos bem claros no convite então eu vou mandar outros servos mas novamente aqueles servos voltaram vazios então ele ficou muito aburrecido e falou assim ele enviou uma terceira leva de servos dizendo olha chame todos todos que vocês encontrarem pelos caminhos pelos becos pelas encruzilhadas não importa onde eles estiverem não importa se eles estejam mal ou bem vestidos não interessa convide todos eu quero a minha casa cheia então aqueles que vieram por conta desse convite foram vestidos de veste nupcial e obviamente foram honrados pelo Senhor e eu estou sendo insistente eu estou sendo muito insistente e vou continuar até que a casa do nosso Senhor esteja repleta para o banquete que ele promete nos dar Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus perto quero estar junto ao Senhor pois prazer maior não há que me render e te adorar tudo que há em mim quero lhe oferta mas ainda é pouco eu sei se comparado ao que eu ganhei o seu apenas servo seu amigo me tornei é tudo pra mim é tudo o que eu preciso é tudo pra mim eu sei que estáis aqui perto quero estar junto ao Senhor pois prazer maior não há que me render e te adorar tudo que há em mim quero lhe oferta mas ainda é pouco eu sei se comparado ao que eu ganhei com sua pena servo meu amigo me tornei é tudo é tudo pra mim é tudo o que eu preciso é tudo pra mim eu sei que estáis aqui é tudo pra mim é tudo o que eu preciso eu não há iso o que eu